Minhas famílias Minhas famílias Minhas famílias Minhas amígus Minamorátum Minhas famílias Minhas famílias Minhas famílias Minhas famílias E certeza que nossa vida tem cheiro de perença Fica na de boa, deixa na de meio Graças a Deus, o que está danca a sua dor Fica na de boa, deixa na de meio Graças a Deus, o que está danca a sua dor Música É mundo que não está desgada, é carimeu e caribou Hoje não está parado, lima e aí onde que está danca Cuidado com o bolinho, toma conta de bobir Hoje aonde eu vou estar para a IP, para devagar, companhão Hoje aonde eu estou para a IP, para devagar, companhão Hoje aonde eu estou para a IP, para devagar, companhão Para devagar, companhão Música 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 Música